Bom, Emmanuel, vem cá. Eu queria começar, então, falar sobre esse pedido de demissão aí, né, do presidente da Petrobras. Como é que se enxergou, como é que se analisa essa movimentação para a Petrobras hoje, né, e depois para a gente conseguir analisar também para o governo o que isso representa no meio disso tudo, nesse xadrez. São três. Lembrando que o último presidente, o Coelho, ele estava de 14 de abril, né, e já saiu. Ou seja, não é um botiquinho ali da esquina que você muda o tempo. Isso parece aqueles sorteios de influenciador, influenciador, assim, de segunda linha do Instagram, que o cara vai sortear um iPhone entre os seguidores, então a gente vai sortear o próximo presidente da Petrobras. Pode ser você, Rafa, é só participar do sorteio. Manda bala, hein? Ó, para mim, assim, vai ser uma honra enorme. Vamos colocar esse combustível lá para baixo. O problema é que vai durar uma semana. O problema é que qualquer um vai durar uma semana. Sabe por que qualquer um vai durar uma semana? Vou te explicar o negócio simples. Qual é o papel de uma empresa, Rafa? Dá lucro. Qual é a função social de uma empresa? Gerir bem seus cenários. Esquece, esquece. Esquece. Dá lucro. É. Dá lucro. É. O papel de uma empresa é dar lucro. A pessoa, ah, o papel de uma empresa é salvar o planeta, o papel de uma empresa é fazer o bem, o papel de uma empresa é isso. Tá bom, pode ser. Só que se a empresa não der lucro, como é que ela vai fazer o bem? Porque ela vai quebrar e fechar as portas. Se o papel da empresa, você acredita que o papel da empresa é salvar o mundo, se ela não der lucro, ela não pode salvar o mundo. Então, o primeiro papel de uma empresa é dar lucro. Ponto. Tá? Isso daí é engraçado, né? Pode parecer até bobagem. Isso daí foi objeto de uma discussão judicial nos Estados Unidos em 1919, quando o Dodge, Dodge mesmo, da caminhonete, né? Da Dodge Ram, processou o Henry Ford, porque o Henry Ford usava os lucros da companhia Ford para fazer caridade e outras coisas que não tinham a ver com distribuição de dividendos. E a justiça americana disse, ó, Ford, você é obrigado a distribuir dividendos, não é porque você é acionista majoritário da companhia que você pode fazer caridade com dólar dos outros. Até porque, se a companhia quebrar, não tem caridade, ponto. Essa parte não estava na decisão, a parte da decisão é o resto. Então, qual o objetivo da Petrobras? Dar lucro. As pessoas esquecem que, por mais que o governo seja majoritário na Petrobras em ações ordinárias, você tem os outros acionistas, que têm em conjunto quase 49% das ações ordinárias, e tem uma boa parte, se não a maioria, das ações preferenciais da Petrobras. Então, imagine, Rafael, que você, amanhã, é nomeado pelo presidente da República, não interessa se é o Bolsonaro, se é o Lula, se é o Bivá, não interessa quem seja, né? Se é a Simone, sabe que é engraçado, ontem no grupo de WhatsApp meu, alguém perguntou, né, da Simone Tebet, não é maldade, mas é o fato que ela é desconhecida. Perguntaram quem é Simone, alguém colocou de volta lá a musiquinha, então é Natal, o pessoal apela, né? E o que acontece é o seguinte, quando você tem que a função é dar lucro, se qualquer presidente da República vai lá e nomeia, né, o presidente da Petrobras, e ele vai lá e nomeia os outros membros do Conselho, eles na canetada baixam o preço da gasolina, os acionistas minoritários entram com um processo contra a Petrobras, os que moram no Brasil ou entram no Brasil, os que são americanos entram nos Estados Unidos, vão entrar com processos contra a Petrobras pela perda de valor de mercado, que vai, essa intervenção vai derrubar o valor de mercado da empresa, e aí o que acontece amanhã? Essas pessoas respondem a processos judiciais multimilionários. Aí, Rafael, eu quero saber, na hora que tiver um processo de um bilhão de reais no teu lombo, se o governo que te nomeou vai pagar por você, eu quero saber se existe seguro corporativo que cobre isso, seguro de DNO, né, Directors and Offices, não cobre. Então é por isso que não interessa quem o governo nomeie, quando a pessoa entra na Petrobras, aquela pessoa tem dever fiduciário para com a Petrobras, não para com quem nomeou, e aí o dever fiduciário da empresa é dar lucro. Em função disso, já que o dever fiduciário da empresa é dar lucro, aquela pessoa, ela vai continuar atuando para que o lucro da Petrobras suba, e não para atender o interesse do governo A, B ou C, de reduzir o preço da gasolina, reduzir o preço da tonal, reduzir o preço do diesel. E é por isso que não interessa quem venha a ser nomeado, enquanto essa situação de preços altos de combustível e de pressão internacional seguir, você vai ter governo brigando com os próximos nomeados a Petrobras, a não ser que tenha um cara, ou louco ou corajoso, de querer receber um processo de bilhões nas costas e ser condenado a pagar isso lá nos Estados Unidos, ou aqui mesmo também no Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti